Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo É de um lado e de outro Botou na frente E a falta marcada É para o tumulto E agora manda a bola para a linha de lado Em velocidade, lá pela direita Tenta sair na marcação, tenta pressionar Faz a defesa Vai se transformando no nome da partida Ele ainda falou, essa bola veio muito esquisita Veio fazendo curva, não quis saber de brincadeira Deu um tapa, mandou a linha de fundo Ih, rapaz, pisou na bola Trabalha a bola pela direita Vem levantamento para a área Passamos de 15 minutos e 30 minutos Da quinta desse primeiro tempo E aí fez a falta Vem bola cruzada para a área É Laika, que grande jogo Faz bem o giro Ao vivo para vocês as emoções Do maior futebol do mundo O melhor futebol do planeta Tem espaço para trabalhar Tem espaço para trabalhar Vem pancada, vem levantamento Vem pancada, vem levantamento Não toque na cabeça Jogada é boa E aí a falta na sequência Falta é perigosíssima E daqui a pouquinho tem o Porto O líder do campeonato em campo Daqui a pouquinho tem Acadêmica e Porto Segunda para o campo de ataque Ih, rapaz, pisou na bola É Laika, que grande jogo Esse goleiro para tomar um gol Ele vai ter que ser aquela jogada De repente, jogada em profundidade Na área para dar um toquinho Porque esses chutes Tentar arriscar contra esse goleiro Está provado aí até agora Que está difícil Olha contra-ataque Finalzinho de primeiro tempo Coloca a velocidade Coloca a velocidade Domina aqui atrás Tenta sair jogando na boa Lance dificílimo Acho que o tronco estava um pouquinho É, eu achei o lance muito difícil Abriu bola errada Aqui você não perde nada Que show, que show O esporte interativo na Band Trazendo sempre o melhor futebol do mundo Para você Fim de papo desse primeiro tempo Promessa de um grande segundo tempo Rola, bola Vamos para os 45 minutos Decisimos de jogo Ao vivo Ao vivo para vocês As emoções Do maior futebol do mundo O melhor futebol do planeta É Laika Que grande jogo E o corte da zaga lá atrás Faz bem o giro Trabalha a bola pela esquerda Sabe muito, né? Sabe muito Pegou mal, pegou Direto para a linha de fundo Essa bola Tudo na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo Vai continuar o mesmo Faz bem o giro Faz bem o giro Faz bem o giro Sabe muito, né? Sabe muito Botou na frente Vem pancada Vem levantamento Faz bem o giro Comecinho de segundo tempo Fez bem o corte Faz bem o giro Sabe muito, né? Sabe muito E agora manda a bola Para a linha de lado Trabalha a bola aqui Para a direita Ainda vem a pancada GOOOOOOOL Ao vivo para vocês As emoções Do maior futebol do mundo Melhor futebol do planeta E toma ele contra-ataque Bota a bola na frente Daqui a pouco tem a participação Dos nossos comentaristas Interativos Faz bem o giro Descida é boa Segunda para o campo de ataque Vem levantamento para a área Virada parecia ser boa Mas não foi Cortou lá atrás a zaga Toma ele contra-ataque Vai ficar um jogo bom, hein? Vai ficar um jogo sensacional E o corte da zaga Vai começar tudo Aqui atrás Faz bem o giro Segunda para o campo de ataque Aí consertou bem Limpou bem Saiu na categoria Corte da zaga Foi fácil o corte da zaga Esse goleiro para tomar um gol Ele vai ter que ser aquela jogada De repente É jogada em profundidade da área Para dar um toquinho Porque esses chutes Tentar arriscar contra esse goleiro Está provado aí até agora Que está difícil Daqui a pouquinho Assim que terminar o jogo Tem os melhores momentos De West Ham e Arsenal É o show O melhor futebol do mundo Aqui no esporte interativo Vamos entrando no trecho final da partida Está aí o passe errado Com muita força Está aí o impedimento marcado Tudo na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo Vai continuar o mesmo E domina a bala Lá pela esquerda Levantou Vem toque de cabeça por ali Levanta os braços do árbitro